Oh, o que você tá fazendo? Eu tô olhando o meu personagem de dorama favorito. E falar nisso, qual personagem você mais ama? Aninha, Raceio, Tinguos, bem-vindos ao meu dorama favorito. Eu sou a Ju Baize. E eu sou a Jaque Baize. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 personagens de doramas que são tão apaixonantes que não tem como não amar. Nesse canal nós falamos sobre doramas e tudo que envolve o seu universo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal e ativa as notificações pra sempre receber as nossas dicas maravilhosas. Você já assistiu um drama e ficou um tempo pensando sobre um personagem, imaginando se ele ou ela poderia existir na vida real? E quando você percebe, se dá conta, você já está tão cativado que já se apaixonou? Nesse vídeo nós vamos trazer 10 personagens que mais amamos e que tem um lugar super especial no nosso coração. E o primeiro personagem é o Chayun Ro de Romances a Bonus Book interpretado pelo I John Sol. O cara é tudo de bom. Um excelente escritor, professor, editor-chefe de uma editora. Sabe cozinhar, é habilidoso, trata as pessoas com gentileza, é um bom amigo e um homem de verdade que não brinca com o coração das pessoas. Tem uma moça no trabalho que é apaixonada por ele, mas ele não dá falsas esperanças. Só aí ele já ganha muitos pontos. Ele é apaixonado por sua amiga de infância, contudo não pressiona pra que ela se apaixone por ele, mas vai conquistando ela aos poucos. Além de ajudá-la a se restabelecer durante a fase ruim pela qual ele estava passando. Então o que fez eu me apaixonar por ele é a boca dele. Tô brincando, gente. É que além de lindo, ele tem caráter, trata muito bem as pessoas, enfim, é um homem incrível. E o segundo personagem é o capitão I John Hill de Pousando no Amor interpretado pelo ator Hyun Bin. Lindo, perfeito, maravilhoso, elegante e charmoso. Tantos elogios e ainda não chega nem perto de quem ele é. Esse capitão faz qualquer um se apaixonar. É forte, protetor, apaixonado e sensível. Fica bem em qualquer roupa que usa. Farda, terno, pijama, nada consegue tirar o charme que ele tem. Como capitão, ele é muito bom com sua equipe. Como pessoa, é um verdadeiro cavaleiro. E como homem, é muito apaixonado. Se perfeição existe, podemos chamá-la de I John Hill. Gente, acho que já deu pra perceber o quanto eu sou apaixonada nesse capitão. Ele é o meu personagem favorito. E a terceira personagem é a Chesoná de Do You Like Brands, interpretada pela Pá Kill Bin. Chesoná é uma mulher mais velha que, por amar o violino, decidiu se graduar em música, mas enfrenta uma série de obstáculos para fazer o que tem vontade. O que eu mais gostei é que, apesar dela ser uma personagem tímida e reservada, ela não levava desaforo pra casa. Falava o que queria, o que sentia e se impunha de maneira muito educada. Sofreu muito, pois apesar de amar a música e se dedicar ao seu sonho, ela não era uma musicista incrível. Penso que ela é alguém muito resiliente, que transformou em aprendizado as mais diversas experiências, mas que, acima de tudo, se ama e se respeita e entende o tempo de insistir ou desistir. Abrir mão de alguns sonhos dói. E claramente percebemos sua dor quando ela se vê obrigada a deixar de lado algumas coisas para poder viver outras. Esse foi um dos pontos que me marcou muito, pois me fez refletir sobre o que quero, o que amo e, por mais que dou, é entender que existem coisas que preciso abrir mão. Ela é uma das minhas personagens femininas favoritas e mostra que é preciso coragem não só pra avançar, mas principalmente pra parar. Eu amo a Chesoná. E a quarta personagem é a Doc Sun, de Reply, 1988, interpretada pela atriz Iheri. Alegre, divertida, carismática. Doc Sun é uma adolescente muito intensa que está um pouco perdida na vida. Ela luta pra tentar descobrir o que pode ser quando crescer, dilema da maioria dos adolescentes que ainda não escolheu uma carreira. Ela é filha do meio e considera que recebe menos atenção que seus irmãos. De fato, ela não está totalmente errada e, por isso, a gente se solidariza com ela em muitos momentos. Tem quatro melhores amigos homens e tem uma queda por quase todos eles. A amizade entre eles é a coisa mais gostosa de assistir. Ela canta e dança no meio deles sem medo de ser julgada. Se eu queria uma amiga como ela? Sim, autêntica e amorosa e amiga pra todas as horas. Eu, no lugar dela, teria escolhido outra pessoa como par romântico, mas como a gente é amiga, respeito sua decisão. E o quinto personagem é o Lee Joon, de A Distância, A Primavera é Verde, interpretado pelo Park Ji-Hun. Esse personagem aparenta ser alguém sem problemas, rico, bonito e as pessoas querem estar perto dele, mas muitos se aproximam para tirar vantagem do seu dinheiro e a gente fica com o ranço desse povo interesseiro desejando que ele tenha amigos de verdade. A jornada dele na série é descobrir como amar e ser amado e se você não sentiu vontade de ser amiga dele, tenho certeza que assistiu o drama errado porque ele é muito fofo. Ele desperta em nós o instinto protetor, é o tipo de personagem que você quer pegar pra cuidar, dar carinho, amor e atenção porque ele é muito sozinho. O Ji-Hun é apaixonante e encantador. E o sexto personagem é o Iki-Jun, de Hospital Playlist, interpretado pelo ator Ji-Hun-Saw. Simpatia é o que não falta nesse personagem. Sabe aquela amiga, parceira, fofoqueira, engraçada, que sabe tudo o que está acontecendo com as pessoas, que sempre está envolvida em uma boa causa e que ajuda todo mundo? O Iki-Jun é essa sua amiga. Doutor em cirurgia geral no hospital, ele é muito popular, pois faz amizade com todas as pessoas, além de ser super acolhedor. Faz parte de uma banda de médicos que são seus amigos há 20 anos e a amizade deles é tudo de bom. É pai solteiro, esforçado, um bom irmão e amigo, daquelas companhias gostosas de se ter por perto. Não tem como assistir o Hospital Playlist e não se apaixonar por ele e torcer muito pela sua felicidade. E a sétima personagem é a Bun-Sum, de Mulher Forte do Bun-Sum, interpretado pela atriz Pak Bu-Yong. Ela definitivamente não é comum. É uma mulher que possui uma força sobrenatural devido a um poder que foi passado de gerações para as mulheres e sua família. Seu tamanho pequeno faz a gente pensar que ela é frágil e precisa de proteção, mas ficamos surpresos em ver do que ela é capaz, uma boa amiga, um tanto desastrada e não muito delicada. A princípio, ela tenta viver uma vida comum, mas como não consegue levar desaforo pra casa, ela explode e usa sua super força, trazendo para nós um misto de diversão e fofura. É uma das personagens de doramas mais incríveis que já vi. Além de linda, é engraçada, decidida e gentil e usa os seus poderes pra fazer o bem. Uma verdadeira super heroína. E a oitava personagem é a Nahidou, de 2521, interpretado pela atriz Kim Teri. Eu estou apaixonada nessa personagem. Ela é muito diferenciada. É engraçada, envolvente e nos envolve na sua história. A forma como ela lida com seus problemas e alguns obstáculos são impressionantes. Ela é uma esgrimista que era considerada mediana, mas tinha o sonho de se tornar uma atleta olímpica. E apesar das vozes externas que falavam que ela precisava desistir, ela não ouviu nada disso e simplesmente se focou no seu objetivo e lutou pra alcançar. E isso é algo muito difícil de fazer, porque quando as pessoas próximas a nós não confiam no nosso potencial, nós temos a tendência de desistir. E ela não. Pelo contrário, ela mostrou pra todo mundo que era capaz de fazer algo grande desde que aquilo trouxesse alegria. Apesar das dificuldades, ela se divertia no processo. Uma adolescente que nem sempre entendia o que estava passando ou sentindo, mas ao mesmo tempo tinha muita maturidade. Aprendi muito com a Nahidou e com certeza é daquelas personagens que vou levar no meu coração. E o nono personagem é o Sr. Shin, de Navileira, interpretado pelo ator Pagnan. Sr. Shin é um vovozinho fofo que todos querem ter por perto. Um homem que rompeu com os padrões pré-estabelecidos. Carteiro aposentado decide seguir seu sonho de infância de se tornar bailarino e aos 70 anos procura por um professor de balé. Ele é um homem esforçado, resiliente, que vai te arrancar sorrisos e lágrimas. Ele nos inspira a seguir os nossos sonhos e nos mostra que nunca é tarde demais para realizar o que temos vontade. Esse personagem despertou em mim inúmeras emoções. Eu fui marcada pela sua coragem e sensibilidade e amei a paixão que ele tem pela vida e sua forma de viver. Queria muito ter um avô como o Sr. Shin. E o décimo personagem é Vincenzo Cassano, da série Vincenzo, interpretado pelo ator Sung Jung. Esse personagem é tipo o meu malvado favorito. Ele não é o bom moço e claramente existem atitudes nele que a gente desaprova. Ele é o mafioso coreano que foi adotado quando criança por uma família italiana. Já adulto, volta para a Coreia a fim de tomar posse de uma grande quantidade de ouro. É frio, calculista e age de acordo com seus interesses pessoais. Mas à medida que a gente vê ele se desenvolver com os habitantes do prédio que ele mora, percebemos um lado amável em sua personalidade única, por vezes engraçado ou até mesmo mal-humorada. Parece a descrição de um personagem que traria ranço, mas Vincenzo é simplesmente um dos melhores anti-heróis que já vimos. Um personagem charmoso, simpático, que é melhor ter como amigo do que como inimigo. Apesar de ter algumas atitudes questionáveis, passamos pano para ele e chegamos a desejar que ele viesse a acabar com a corrupção no Brasil. E essa foi a nossa lista de 10 personagens favoritos. Se você quiser saber mais dos doramas em que esses personagens fazem parte, nós vamos deixar na descrição um link das resenhas dos dramas citados. O que faz a gente amar ou não o personagem depende muito das nossas experiências e do momento em que estamos vivendo. Por isso, um personagem que a gente amou pode ser um personagem que você não gostou e tá tudo bem. Mas e você, concorda com a nossa lista? Quais são os seus personagens mais apaixonantes e que você gostaria muito de ter uma amizade na vida real? Deixe nos comentários o seu top 3 de personagens que não tem como não amar. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, mas se inscreve no nosso canal e ativa as notificações pra sempre receber esse tipo de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe com seus amigos que também amam doramas. Nos siga também no TikTok e no Instagram. Um beijo! Kansamida!